O carro estava ali atrás e foi carregado pela água até o acesso a esse córrego. Foi exatamente aqui que o carro acabou desaparecendo, sendo levado pelas águas. O carro foi arrastado por cerca de um quilômetro pelo curso desse córrego. Ele foi retirado exatamente aqui nesse ponto pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Veja só como ficou o carro que foi sendo arrastado, toda a lateral aqui, que foi raspando na lateral do córrego. Um ponto de ônibus completamente destruído, efeito das chuvas. Veja só as pedras aqui, essa parte foi completamente esmagada pelas pedras na parte de cá. Por sorte, ninguém se feriu.